Olha, gente, quando eu estivo à noite é isso aqui. Não gosto. Amanhã eu vou trocar. Tá vendo? O tecido. Dê quentinho, mesmo pra manter o ambiente quente. Só que não gostei da cor. Bem, gente, bem-vindo ao canal Vlog Mais. Oi, gente. Não, olha para a estrada, por favor. Ela não passou, tá? No teste de condução, de dirigir, tá? Não. Como assim? Não, você não passou no teste. Sim, mas no último que eu fiz o vídeo, você não passou. Oh, não. Já foi long time ago. Vai tentar outra vez, né? Porque aqui, aqui, para passar, é um Deus dos acuda, tá? Você tem que ser um anjo na estrada. Tem que ser Jesus Cristo quase conduzindo. Bem, nós vamos agora ao centro da cidade. Da cidade. Do village. E vamos... É uma loja de caridades, ou seja, de usados. Ela vai ver coisas para ela e vai ver também coisas para a casa dela. Também pode ver se quer as coisas também. É. Estão falando para. Quando chegar ali, você... Pisca. Pisca, pisca. Vai escolher. Para, que não sabe se ele vai dar volta. Pode ir. Segunda. Eu gosto de todas as pequenas. É, mas é a mesma coisa que é grande. É a mesma função e regras. Não... Há pessoas que acham que a pequena não tem regras. Mas é a regra. Não é mesmo. É igual. Vai embora, porque agora você já tá na linha e não tem como parar pra alguém passar. Então, quem tem que passar agora, parar, é a pessoa que tem ali. Ah... Este ou este? É essa aqui. Pisca. Agora... Se quiseres pôr a primeira para controlar a mulher no carro... Olha... Pode estacionar mesmo aqui ou ali. Primeira. Tem que ter mais controle, tá? 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 Tem feito com uma linha. Ai Jesus, eu amo. Aqui está. Então, passou. E o passo? Mas agora eu passo... De alento... De alento? De alento, gente. Gente, não está frio hoje. Gente, não está frio hoje. Está como o Brasil. Não, não é. Hoje está a 15 graus, até não está mal. Vai estar a 19 graus na sexta-feira, a próxima semana. É isso, gente. Yes! Você é livre, você é livre. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legendas por TIAGO ANDERSON